Olá! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer, né, de começar um alfabeto de lettering, começar a escrever em lettering, criar palavras e letras, usando um material bem simples, que provavelmente vocês já têm em casa, ou se forem comprar, vai ser super baratinho. Vocês não precisam comprar, né, aquelas canetas-pincéis, aquelas brush pens que são mais caras. Então, eu vou mostrar pra vocês que vocês podem usar um marcador de texto, que nem esse aqui, ó, que tem a ponta assim, essa ponta assim, grossa, com uma ladeirinha, né, e eu trouxe aqui esses quatro alfabetos pra mostrar pra vocês que um deles, apenas um deles, foi feito com uma brush pen, aquela caneta-pincel, e os outros três foram feitos com marcadores, exatamente como esse amarelinho aqui que eu mostrei pra vocês. E aí, ó, tá vendo aqui? Quase não dá pra perceber a diferença entre eles, né, são bem parecidos, fica muito bom o visual, mesmo com um material super baratinho, tá? E é uma boa alternativa pra vocês começarem a praticar. Então, ó, só pra vocês saberem, esse primeiro aqui, esse roxinho, ele é feito com uma caneta-pincel. Os outros três, não, os outros três são feitos com marcadores. Eu tenho eles até aqui do lado, ó. Então, a gente tem aqui a caneta-pincel, aquela pontinha dela, ponta de pincel mesmo, e os três marcadores com aquelas pontinhas que a gente já tá acostumado, né, a usar pra marcar texto. As pontas grossas com um angulozinho. E aí, eu usei esses três. E vou mostrar pra vocês como é que vocês podem também começar a fazer suas próprias letras, seus próprios letterings, usando só um marcador, né? Então, vocês não precisam comprar uma caneta cara pra começar, pode começar com simples mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar os básicos dessa técnica pra vocês, tá? Vou pegar uma folhinha de papel, e eu vou usar uma folhinha com linhas. Então, é super fácil também de vocês conseguirem uma dessas em casa, né? Qualquer caderninho, mais baratinho, tem folhas com essas linhas assim. E eu só tô usando isso pra não ter que imprimir uma folha com guias, ou ter que desenhar as linhas pra eu poder escrever minhas letras no formato mais certinho. Você vê que elas são todas a mesma alturazinha, a subida é igual, né? Então, as linhas, elas me ajudam a isso na hora da prática. E aí, ó, deixa eu mostrar primeiro pra vocês um resumão de como é que a caneta pincel funciona, pra gente mostrar por que que o marcador funciona também. Na caneta pincel, a ideia é que a gente pode ter um traço subindo, bem fininho, e um traço descendo, bem grossinho. Essa é a ideia básica, básica, básica da brush pen. Já os marcadores, o que é que a gente tem, né, gente? A gente tem essa ponta aqui com uma variação, né? Tem um lado que é mais alto do que o outro. Esse lado mais alto, a gente usa pra fazer a nossa linha fina. E pra fazer a linha grossa, a gente usa a mesma técnica que a gente usa pra marcar no texto, né? Quando a gente marca no texto, a gente não tenta cobrir a palavra toda. Então, a gente faz o traço grosso dessa forma, usando toda a linhazinha grossa, né, dessa ponta. Ela é grossa justamente por isso, pra gente conseguir essa linha grossa. Só que tem umas variações. Essa ponta aqui que eu acabei de usar, né, esse verdinho, ele tem uma ponta que eu chamo de ponta dura. É uma ponta realmente dura. Quando você põe ela no papel, você tem a impressão de que ele tá tentando rasgar o papel, né? Você sente ele bem rígido na folha. Já esse daqui, esse azul mais água, ele tem uma ponta que eu chamo de macia. Então, quando eu ponho ele no papel pra fazer tanto a linha fina quanto a linha mais grossinha, eu sinto ele tão macio, eu posso até fazer variação nos tamanhos pra chegada mais fina pra uma mais grossa, tá? Porque ele é bem macio, eu consigo, né, uma flexibilidade nele. E esse outro aqui que eu tenho, né, um azul mais pastel, ele é meio que alguma coisa no meio dos dois. Ela nem é tão dura, mas também não é tão macia. Dá pra conseguir umas variações também, né? É uma flexibilidade. Geralmente, é mais confortável fazer isso com as pontas mais macias, mas dá pra fazer tranquilamente com as pontas mais duras. Eu vou mostrar pra vocês como é que isso funciona. Bom, agora pros básicos da técnica, né? Como eu falei, a gente usa o lado mais alto pra fazer a linha mais fina e usa a extensão toda dela pra fazer a linha mais grossa. Porque quando a gente tá escrevendo normal, né, marcando num livro ou num texto alguma coisa, o que a gente faz? A gente segura ele mais ou menos assim. A pontinha mais inferior, né, que tá mais pra baixo, ela fica assim, voltada pra gente. E a que é mais alta, ela fica voltada pro outro lado, pro lado contrário. Porque aí, quando a gente põe no papel, é bem fácil de conseguir aquela linha grossa que vai cobrir a palavra toda, não é isso? Pra eu fazer esse tipo de letra, de letra aqui, de lettering, né, eu faço o contrário. Então, ao invés de eu segurar ela da forma natural, eu viro e eu fico com a ponta maior voltada pra mim e a ponta mais baixinha pro outro lado. Por quê? Porque aí, nesse caso, se eu for escrever, ó, eu provavelmente vou conseguir uma linha mais fina. E aí, é mais fácil de eu fazer aquela técnica do lettering, do mais grosso e mais fino, girando a caneta, sem precisar fazer muitos movimentos pra poder conseguir, né, esse resultado. Então, tem oito traços básicos que a gente precisa aprender pra poder começar o lettering, seja com uma brush pen, seja com isso, seja com uma caneta normal, um lápis, o que for. Né, pra fazer qualquer alfabeto, a gente precisa de oito traços básicos. Então, o primeiro traço é aquele traço que a gente chama de upstroke, né, o traço pra cima. Tem o downstroke, ó, e veja só, eu peguei a pontinha maior pra fazer o traço pequeno, que nem eu falei, e aí eu vou dar só uma giradinha pra poder fazer o traço grosso, ó. Downstroke. Então, esse é o primeiro traço, esse é o nosso segundo traço. O terceiro traço a gente chama de overturn, né, é a curva que a gente faz assim, ó, ela sobe fininha, né, e aí eu vou girando pra descer ela grossinha. Então, a regra básica, né, é que todo traço que eu tenho que fazer subindo, ele vai ser fininho, e todo traço que eu tenho que fazer descendo, ele vai ser grossinho. Outro traço que eu tenho é a underturn, que é o contrário. Ela desce grosso e sobe mais fininho. Aí tem a composta, que é uma mistura entre, né, essa superior e essa inferior. Então, ele vai subir fininho, desce, e aí eu continuo e subo de novo fininho. Então, ó, combinei as duas em outro traço. A gente tem também a oval, que é um Ozinho, tá bom? A gente faz esse Ozinho, né, e a gente tem o loop sumindo e o loop descendo. Ó, veja que a regra que eu aplico é sempre a mesma, né, se eu tiver descendo eu faço o traço grosso, se eu tiver subindo eu faço o traço fino. E aí aqui a gente tem, ó, os nossos oito traços principais. E com esses oito traços principais, a gente pode escrever qualquer letra. Por exemplo, a letra A é o quê? É uma oval... Com esse traço pra baixo, né? Aí eu botei só uma perninha aqui subindo pra dar um estilozinho nela. A letra B vai ser um loop, né, que sobe e desce. Aí, isso aqui, né, e faz uma curvinha assim só pra dar um estilo. Então, eu usei, ó, essa daqui e essa daqui. Então, toda letra a gente mais ou menos pode fazer com combinações desses traços. O C vai ser o quê? Vai ser... Quase que um O, né, só que a gente não fecha. O D, a gente vai fazer uma oval. Depois vai fazer um loop. Então, ó, a gente consegue fazer uma letra D. E assim a gente pode fazer todas as letras, certo? Então, vamos ver agora como é que é todo o alfabeto. Rapidão. Que é que é todo o alfabeto. Que é todo o alfabeto. Que é todo o alfabeto. Legenda Adriana Zanotto